The Walking Dead anunciou uma nova série focada no casal, é isso aí mesmo, Rick e Michonne estão retornando oficialmente ao universo The Walking Dead. Este é o momento pelo qual os fãs de The Walking Dead estavam esperando desde que Rick desapareceu no helicóptero no meio da nona temporada e Michonne viajou para encontrá-lo na temporada seguinte. Disse Dan McDermott, presidente de entretenimento do IMC Studio. André Licon e Danai Gurira apareceram de surpresa na San Diego Comic Con com um grande anúncio. Os dois vão estrelar uma série limitada de The Walking Dead, concluindo suas jornadas nos papéis de Rick Grimes e Michonne, respectivamente. Portanto, subscreva-se no canal. Em sua aparição, André Licon disse que foi uma jornada mais extraordinária interpretar Rick durante a maior parte de uma década. As amizades que fez ao longo do caminho são profundas e duradouras, então é apropriado que finalmente completa a história com Danai, Scott e o resto da família The Walking Dead. E disse também estar muito empolgado por voltar às telas como Rick, se reunindo com Danai, com Michonne e trazendo aos fãs uma história de amor épica para adicionar ao universo The Walking Dead. Sabe-se que os episódios finais da décima e última temporada The Walking Dead chegam às telinhas a partir do dia 2 de outubro de 2023, de acordo com as informações do evento. Serão seis episódios no total. Mas você acha que seis episódios são muitos ou poucos? Comenta abaixo. Segundo a gorila que interpreta Michonne, a família The Walking Dead significou muito para ela. E continuar a jornada desses amados personagens, ao lado de Scott e Andy, tanto criativamente quanto na frente das câmaras, e trazer aos fãs do Walking Dead algo verdadeiramente especial, é simplesmente glorioso. Recorda-se que a série é transmitida exclusivamente pela AMC nos Estados Unidos, e estreou em 31 de outubro de 2010, ou seja, já são 12 anos de produção inédita. Sabias que este drama foi escrito por Robert Kickman? Bom, essa cena potente retrata a vida nos Estados Unidos pós-apocalíptico. Um grupo de sobreviventes, liderado pelo policial Rick Grimes, segue viajando em busca de uma nova moradia segura e distante dos mortos vivos. A pressão para permanecerem vivos e lutarem pela sobrevivência, faz com que muitos do grupo sejam submetidos às mais profundas formas de crueldade humana. Rick acaba descobrindo que o tão assustador desespero pela substância pode ser ainda mais fatal do que os próprios mortos vivos que os rodeiam. Visto que essa série do Walking Dead foi lançada em 2010, conte para nós quando é que você assistiu pela primeira vez, e com certeza você conhece alguém que se amara nessa série. Portanto, este é o momento ideal para partilhar com amigos. Até no próximo vídeo.